Porque latindo ou não, eu consegui vencer, eu consegui sair das drogas, eu consegui ter uma casinha hoje, ter um carrinho, consegui me afastar das amizades e inclusive essa pessoa antigamente disse assim, pras pessoas quando eu tocava pagode, mano, a gente é o teu cantor, vocês tem futuro, cuida dele, veste ele melhor, faz isso com ele e tal. E eu me inspirava nesse cara, aí até que outro amigo meu que também era amigo dele me contou isso que ele falou, né, numa roda de amigos lá, eu vim falar isso, isso me chatia muito, véi. Porque eu também torço por ele, torcia, né, claro, hoje não quero mais conversa. Não trato mal quando eu vejo, mas também eu também não vou ser burro, né. Então, e também já aconteceu outras situações de precisar da pessoa de um favor, até de pagar mesmo e vocês, e não acontecer, é porque não posso contar com detalhes, senão vou acabar entregando quem é a pessoa. A pessoa até pode me assistir e vai saber até que com ela não vai, né.